Muito obrigada. Bom, então tô indo. Se cuida, viu? Beijo. Tchau, mamãe. O que foi? Eu disse alguma coisa errada? Não. É que ninguém nunca, nunca me chamou desse jeito. De mamãe? É, de mamãe. Saiu de dentro do meu coração. Foi uma das coisas mais lindas que você já me disse. É bom se acostumar, porque é assim que eu quero te amar pra sempre. Mamãe. Não vai ser esforço nenhum. E eu vou sorrir todas as vezes que você me chamar assim, tá? Minha filha. Gostei de ouvir isso.